Oi galera, hoje vamos falar sobre as doninhas de patas pretas, animais pequenos mas com um grande coração. Esses bichinhos são muito ágeis, inteligentes e tem um olfato muito apurado. Além disso, eles tem algumas curiosidades bem interessantes. Vamos conhecer duas delas. Elas são caçadores implacáveis. As doninhas de patas pretas são conhecidas por serem caçadoras eficientes e implacáveis. Elas são capazes de caçar animais maiores do que elas, como coelhos e até mesmo animais venenosos como as cobras coral. Outra curiosidade é a mudança de pelagem. Assim como outras espécies de doninhas, as doninhas de patas pretas têm a capacidade de mudar a cor da pelagem de acordo com a época do ano. No inverno a pelagem fica mais escura para ajudar na camuflagem, enquanto no verão ela fica mais clara para se adaptar ao clima. Isso é tudo por hoje. Até o próximo vídeo.